É importante ajustar o ambiente de cultivo das suculentas, posicione-as em áreas com boa circulação de ar e exposição adequada à luz solar, evita colocar ela em local muito úmido ou com pouca ventilação, porque senão isso pode contribuir para o excesso de umidade. Outro fato importante é que a recuperação de suculentas leva tempo, tem que ser paciente e continuar monitorando as plantas de perto para ter certeza que está ocorrendo tudo bem. E com essas estratégias corretas, você conseguirá corrigir o excesso de água e ver suas suculentas florescerem novamente. Vamos chegando ao final desse vídeo, eu espero que vocês tenham adquirido conhecimentos valiosos sobre o cuidado adequado com as suculentas nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do manuseio que eu trouxe para vocês enquanto explicava essas dicas importantes para o cuidado das suculentas. E lembre-se de que as suculentas são plantas únicas, turma, com suas próprias necessidades e características. Observando os sinais, a gente consegue cultivar melhor as nossas plantas. E se você quer adquirir e conhecer as plantas do nosso catálogo, basta você clicar no link da descrição desse vídeo. E aí E aí E aí